Olha aí galera, olha aí ó, estamos aqui hoje fazendo uma pescariazinha de praia, olha aí ó, o marzão tá no ponto hoje, tá bonito Tá as varinhas ali já, a varinha de beirada, eles pegam um peixinho aí pra fazer de isca, pra ver se pega um peixe maior pra mostrar pra vocês aí, valeu? É isso aí galera, acompanha o vídeo aí, espero que saia alguns peixes bons aí pra mostrar pra vocês aí, valeu? E aí pessoal, saiu um peixinho bom aí ó Peixinho bom Escapou Brincadeira, não escapou não Corvina Outra Corvina Só Corvina linda Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí que coisa linda Corvina Cunha Cunha, eu acho que Cunha 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 Vamos lá 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 Ai pessoal, ó Eu acho que é uma pescadinha Vou tirar aqui e vou mostrar mais os detalhes aí pra vocês E aí, ó Vamos lá, ó Vamos lá, ó, peixe maior Valeu, valeu, acompanha o vídeo Vamos lá, ó, foi, wow, tá, måste gostou Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Valeu. É a raia. Peixe muito grande. Vamos lá. 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 É a raia. Vamos lá. 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 Agora ela abriu um pixelzinho pra você puxar. Escapou. Escapou? Eita, pessoal. Tá, ainda escapou mesmo? O grandão escapou, rapaziada. O pequeno aí, ó. Tá vindo o pequeno aí, hein? Maior escapou. Escapou foi tudo. Rapaz, abstrão ficou com força, hein? Ah! Tchau, tchau. Como é que vai lá? 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 Como é que vai lá?